Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Abertura Simples. Está pensando em abrir uma loja de produtos naturais e não sabe por onde começar? Nesse vídeo, vamos te falar passo a passo para você começar o seu empreendimento. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá? Uma loja de produtos naturais pode ser comparada com uma loja de alimentos ou um mini mercado. O que a diferencia de outras lojas é o tipo de produto comercializado. Que são bem específicos. Todos os alimentos naturais que podem ser frescos para consumo imediato ou de longa duração, os empacotados. Tais lojas vendem grãos, barras de cereais, pães integrais, farinhas, sementes, chás, cafés, açúcar magro, sal magro e tudo mais. Uma vantagem que aqui há apenas produtos saudáveis e a variedade é bem maior que em um supermercado comum. Planos de negócios. O plano de negócios serve para que o empreendedor tenha uma visão mais ampla sobre a empresa e o mercado no qual está inserido. No plano de negócios, você irá definir assuntos como os produtos e possíveis serviços que irá oferecer em sua loja. Além disso, o plano de negócios também detalha a questão financeira e os recursos humanos que você poderá contar para o desenvolvimento da sua empresa. Escolha do local. A localização da maioria dos negócios é um dos fatores que mais influenciam no faturamento. Na hora de fazer essa seleção, é necessário levar em conta alguns aspectos, como o público-alvo. Enquanto faz o planejamento para abrir uma loja de produtos naturais, você irá definir a faixa de renda e os hábitos de consumo das pessoas que deseja atingir. Com isso em mãos, ficará mais fácil escolher a região em que essas pessoas estão presentes. O ponto ideal para montar uma loja de produtos naturais é um local com grande fluxo de pessoas. Boa visualização da sua loja e faça o acesso para os clientes. Em grandes centros, dê preferência a locais próximos aos terminais de ônibus ou metrô. Verifique também se o cliente terá facilidade para estacionar. Se optar por bairros residenciais, é preciso pesquisar para saber se aquela região apresenta interesse e tendência de compra no seu segmento. Estrutura e equipamentos. A estrutura desse tipo de loja pode variar muito, mas basicamente requer espaços que permitam a disposição dos produtos e um balcão de atendimento e pagamento. Além disso, deve contar também com banheiros e espaço de estoque. Os equipamentos necessários para abrir uma loja de produtos naturais são prateleiras, gôndolas, mostruário para disposição dos produtos, balcão, mesas e cadeiras e etc. Não se esqueça que também são necessários equipamentos para escritório e caixa, como computador, telefone, impressora, máquina de cartão e o que mais for necessário para a sua loja. A divulgação da sua loja é de extrema importância para o seu negócio. O meio de divulgação varia de acordo com a localização e o público-alvo escolhido. Pode ser feita pelo método tradicional de panfletagem ou parcerias com negócios de segmentos que tenham ligação com o seu, por exemplo, academias. Não deixe de investir na divulgação online. Esse é o principal meio de busca de serviços e produtos. E também uma boa maneira de interagir com o público para saber quais são as opiniões deles. E aí, gostou do vídeo? Quer mais dicas para começar a empreender? No link da descrição você encontra o e-book Guia para Abertura de Empresas. Até a próxima!